Pergunta da Carolina Castro. Como parar de distorcer o que vejo no espelho? Para de olhar para o espelho, para o seu corpo e olha para o seu olho. Sabe assim? Olha bem no fundo do seu olho e pergunta como eu me vejo de verdade. Como eu estou de verdade. Eu estou feliz do jeito que eu estou hoje ou eu estou infeliz? Eu estou insatisfeita? Tem algo que está gerando um louco, um vazio dentro de mim? É esse tipo de vida que eu quero para mim? Não tenha medo de fazer perguntas profundas para você. Tenha medo do superficial. Se você está vivendo uma superficialidade com você mesmo. Se você está vivendo uma superficialidade ao conversar com você, com seus sonhos, com seus medos, com seus traumas. Se você está vivendo uma superficialidade nos seus relacionamentos amorosos. No seu relacionamento familiar. No seu relacionamento com as suas amizades. Se você está vivendo uma superficialidade na sua vida profissional, tem algo muito errado aí dentro. Bora mudar isso. Tá bom? Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Obrigado.